E aí, cortei caminho só, já tava passada aqui em cima, onde vai me levar isso aqui cara, velho que papo confuso realmente cara, tô perdido aqui no bagulho mano Cara, será que eu tenho que subir por aqui mesmo cara, se tiver por aqui eu vou voltar lá embaixo que eu quero pegar todo mundo antes de eu sair Ah velho, aqui onde eu, puta que pariu mano, pra essa que era a porta que eu queria abrir aquela hora cara, acredito meu Pô, que da hora velho, enrola um caminho aqui cara, o que será que tem aqui? Não deve ter passagem nada por aqui né Cara, que show velho, queria muito abrir aquela porta lá Eu tava me sentindo incomodado de não conseguir abrir aquele portão, de verdade meu E aí E aí Corvo Clínica de Yosséfica Ah, tá zoando que eu der a volta por trás, cara Uh, que animal, meu Nossa, que troço de furtos aqui, mano Credo Olha O que vai ter aqui pra eu me pegar Comunhão, legal Uma geralzinha aqui na outra porta Aqui é a porta pra onde eu converso com ela, né Ah, cheiros iluminados pela lua Como você conseguiu se infiltrar aqui Que inadequado Tinha tantas esperanças para você Bom, chega de desculpas Importa-se de nos deixar em paz As coisas não precisam mudar Você faz o resgate E eles a salvação E é essa aqui? Será que é o Cessar? Ah, agora eu peguei, hein Cara, que show Cara, não sabia nem que dava pra pegar ela, mano Aí Trouxa Ha, 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 moleque Foi o Odel Sei lá como é que é o nome desse bagulho aqui E aí Tem mais nada pra pegar aqui, não? Que louco, velho Eu não sabia que dava pra pegar ela, mano Mais nada, né Vamos correr do corredor lá do outro lado Pra ver qual é que é agora Como que eu me infiltrei aqui E aí Aqui é a escadaria Deixa eu ver se eu tô aqui ou não Ah, velho Olha o tamanho da cabeça dele O que ele faz, será, hein? Nada É Convite de Canhurs E aqui vai ser a escadaria onde que eu subo Deixa eu ver É isso mesmo, a luminária lá no pulo Cara, que show, velho Eu não imaginava que dava pra subir por ali, não, cara Vamos voltar rapidão no cemitério lá agora Pra Pra continuar descendo Olha, olha que peito Agora o portão aberto Esse barulho ficou ouvindo Cara, mas nunca que eu ia imaginar que eu ia estar lá de baixo, cara Que show, meu Cara, mas nunca que eu ia ter